Olá, eu sou o Henrique da Escola Park Tool e hoje nós vamos falar sobre a regulagem das sapatas de freio no sistema. Bom, como vocês podem ver aqui, quando eu faço o acionamento do freio através do manete, um dos lados do V-brake, ele se movimenta mais do que o outro, tá? Ou seja, isso é sinônimo de desregulagem do sistema e influencia na força de frenagem. O que nós precisamos fazer aqui? Primeiro, balancear o sistema através desses parafusos laterais, que tem esses parafusos Phillips que tem na lateral do sistema aqui do braço do V-brake, e depois a gente vai alinhar a sapata de freio para que ela funcione com uma regulagem precisa. Bom, aqui eu vou apertando o freio, aperto um pouco o parafuso para dar carga na mola do V-brake, nessa mola lateral aqui, esse parafuso, ele carrega essa mola lateral com tensão, ou seja, ela vai ficar mais flexionada. Ou eu posso apertar esse, ou eu solto esse daqui, do lado oposto ao que está se movimentando. Aí, como vocês podem ver, os dois já conseguem se movimentar de forma igual, encostar na roda ao mesmo tempo. O que a gente precisa levar em consideração agora? Próximo passo, regulagem das sapatas. Bom, para esse passo, o que eu preciso fazer? Primeiro, remover a roda. Segundo, fazer a liberação dessa porca de fixação da sapata de frente. Ela vai ficar molinha aqui, fácil de se mover. Aí, depois eu pego um elástico desses de dinheiro, dobro ele. E coloco aqui atrás, na parte de trás da sapata. Eu vou fazer em um lado só, para vocês verem a diferença. O ideal é que você coloque essa borracha dos dois lados, de ambos os lados. Faço a fixação aqui, só para parar de se mexer mesmo, só a fim de se parar de se mexer. Recoloco a roda no lugar. Reinstalada a roda, eu faço o que? Libero a sapata de freio, tá? Encosto ela, a ponta dela, no aro. Alinho ela aqui. Encosto, inclusive, a borracha de dinheiro no aro. A encostada, eu encosto a porca com a chave Allen. Pego o torquímetro, verifico qual é o torque de aperto no manual do fabricante. Dou o torque na sapata de freio. Removo a borracha. E aí, como vocês podem ver, a borracha do lado direito, ela está alinhada certinho com o alho. Então, eu vou soltar aqui o regulador, para vocês verem como ficou a posição da sapata. Bom, eu deixei ela mais aberta, para vocês conseguirem ver através do vídeo, a abertura da sapata. Vocês conseguem ver aqui, que essa sapata, ela não está totalmente paralela ao alho. Ela existe uma angulação, que foi criada através da borracha de dinheiro que eu coloquei aqui atrás. Mas, essa angulação funciona da seguinte forma. Conforme eu vou apertando o freio, a sapata vai encostando gradualmente no aro. Então, eu vou apertando força no freio, e ela vai encostando gradualmente. Quando o freio está muito apertado, eu estou fazendo uma força relativamente grande, para acionar o sistema, a sapata vai estar com toda a superfície dela encostada no aro. Ou seja, você vai ganhando força de frenagem, de acordo com a necessidade que você tem. E o desgaste da sapata, ele vai ser uniforme. Por quê? Uma freadinha leve, ela vai encostar à frente, e conforme eu for progredindo na força de frenagem, ela vai encostando gradualmente a borracha no aro. Diferente dessa desse lado, que é o mínimo toque, ela encosta a superfície inteira. Só que com a rotação da roda, conforme a roda gira, a tendência é que essa força de rotação da roda coloque a sapata desalinhada. Então, elas estão relativamente assim. Conforme a roda vai girando, essa sapata que está alinhada dessa forma, ela vai fazer essa movimentação. E essa sapata que está alinhada paralela ao aro, vai fazer essa movimentação. Ou seja, essa daqui vai gastar de forma gradual e homogênea, e essa daqui vai gastar de forma errada, ou seja, ela vai gastar do meio para trás, e essa daqui vai gastar na parte inteira da borracha de frenagem. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês como fazer a substituição e a regulagem das sapatas de freio. Qualquer dúvida, comente nosso vídeo. Nós responderemos através do chat aqui debaixo do vídeo. Fique à vontade para mandar as suas dúvidas. E a sugestão de vídeo também, ela sempre será bem-vinda. Muito obrigado.